Ele vai morrer! Eu tô pagando! Vocês acham que ele consegue o número 5? Vocês acham que ele consegue o número 5? Infelizmente, ele é gordinho, mas consegue o número 5! Segura DJ! Vou confessar vocês que eu não... Quero ver todo mundo com a mão pra cima pra gritar assim! DJ! Velocidade 5 na dança do creme! Prestem atenção!